A pequena Igreja da Graça em Salvador é uma das mais antigas do Brasil. Começou em 1535 com uma visão da Índia Catarina Paraguaçu e os seus restos mortais repousam na igreja até hoje. Abriga a memória também da jovem Júlia Fetal, que viveu uma história que chocou o Brasil em meados do século XIX. Essas e outras histórias você vai ver no vídeo de hoje do canal Chegando Junto. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do canal Chegando Junto. Se você já é inscrito aqui do canal, você conhece a história de Caramuru, aquele náufrago que chegou ao Brasil por volta de 1510, antes mesmo da fundação de Salvador. Aqui ele conheceu uma Índia chamada Paraguaçu, uma relação que ficou muito célebre e que já virou até filme. Em 1527, Caramuru e Paraguaçu viajaram para a França, onde se casaram na igreja de São Vicente de Saragosse. Lá, Paraguaçu também foi batizada e recebeu o nome de Catarina do Brasil. Já de volta ao Brasil, Catarina teve uma visão. Ela sonhou que o Manaus tinha naufragado com muitos homens mortos e, entre eles, uma única mulher, com uma criança no colo. E não é que esse naufrágio aconteceu mesmo? Em 1535, a nau espanhola Madre de Deus afundou numa praia da Baía de Todos os Santos. E quem apareceu para ajudar os sobreviventes foi Caramuru, e ele achou entre os destroços uma imagem de Nossa Senhora com Jesus criança no colo. Paraguaçu logo identificou a imagem como a mulher da sua visão, dando a ela o nome de Nossa Senhora da Graça. Assim, em 1535, Caramuru e Catarina começaram a construir uma capela para abrigar a imagem, sendo depois denominada de Igreja da Graça. A igreja sofreu reformas de ampliação no século XVII e XVIII, deixando com o aspecto que tem hoje, com a fachada barroca e o altar no estilo rococó. No teto da nave, tem uma pintura chamada O Sonho de Paraguaçu, do artista baiano Manuel Lopes Rodrigues, de 1871. Catarina Paraguaçu faleceu em 1589 e foi sepultada nessa igreja, tendo seus restos mortais descansando aqui até hoje. E a imagem de Nossa Senhora, que ainda hoje está no altar, foi a mesma achada por Caramuru no naufrágio. Ela já tem mais de 480 anos. Um detalhe curioso é que em 1921, essa imagem foi restaurada por um escultor chamado Pedro Ferreira. O problema é que o escultor não tinha formação em restauração e ele alterou a imagem original, deixando ela mais moderna. Antes de morrer, o escultor deixou um documento desabafando sobre o seu arrependimento de ter descaracterizado a imagem original da santa. Outro fato que marcou a Igreja da Graça foi a história da jovem Júlia Fetal, que viveu em Salvador em meados do século XIX. Em 1847, aos seus 20 anos, Júlia foi assassinada em um crime que chocou o Brasil. O seu noivo, José Stanislau, transtornado pelo fim do noivado e pela rejeição da jovem, invadiu a casa de Júlia e a matou com um tiro no peito. Mais tarde, se descobriu que a bala usada no crime era de ouro e não de chumbo como de costume e que teria sido fabricada com metal derretido da antiga aliança de noivado. O assassino, José Stanislau, cumpriu 14 anos de prisão e, ao sair, praticamente retornou à sua vida normal, trabalhando como professor durante muitos anos. O caso ficou tão famoso na época que acabou servindo de inspiração para o livro A Bala de Ouro, de Pedro Calmon, e também para a novela Espelho da Vida, exibida pela TV Globo em 2018. Hoje, os restos mortais de Júlia Fetal estão em um local de destaque na Igreja da Graça, a qual a jovem frequentava, bem em frente ao túmulo da fundadora da igreja, Catarina Paraguaçu. Nesse canal, a gente tenta ser mais do que um canal de história. A gente quer contar histórias interessantes e de fatos curiosos e sobre como surgiram os locais que a gente conhece hoje. Se você quer embarcar nessa viagem com a gente, se inscreve no canal, que ainda vem muito mais histórias por aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!